Agora a gente vai lá de outra festa que vai ter hoje, viu? Forró no Carnaval, gente. Vai ser mais uma edição, na verdade, a edição de encerramento aí do projeto Ocupe a Praça, que neste mês de fevereiro entrou no clima de verão, né? As quartas-feiras, com muita festa, e hoje tá no clima do Carnaval, viu? Denise, foi um mês aí de DJs, artistas, e hoje vai ter muito forró aí. Música Vai ser o Carnaval todo. O Carnaval é assim, né? Uma mistura de ritmos. Obrigada, viu? Ele que trouxe, né? O condutor aí da Marinete leva pra todos os cantos. Trouxe cedinho pra que a gente pudesse mostrar. E olha, aqui dentro já tá rolando festa, viu? Olha só que lindeza esse casal de dançarinos. O trio também, pé de serra, já agitando por aqui. Deixa eu passar aqui pra trás, gente, né? A Marinete, assim, apertadinha, aquele calor humano, eu vou conversar com a Graze, né? A Grazele Ferreira, ela que é coordenadora do núcleo, então, que gerencia toda essa coisa boa, né, Graze? A Praça General Valadão cada vez mais ativa, movimentada, em um horário que antes, né, não tinha nada. No horário da noite, a partir das sete horas da noite, sempre tem coisa boa. Exato. Bom dia. Que delícia, né, começar a quarta-feira com forró, né? Tem tudo a ver com a gente, Aracajuano Sérgio Pano. Exatamente isso. Essa proposta do Ocupe a Praça integra um projeto maior da Prefeitura de revitalização do centro histórico, né? Porque Recife pode ter um centro histórico movimentado à noite, Rio de Janeiro e Aracaju não, né? Então, o Ocupe a Praça é pra mexer com a nossa autoestima. Então, hoje à noite, quem gostar de forró, música eletrônica e carnaval, vai ter isso aqui no centro histórico, no centro cultural de Aracaju, na Praça General Valadão. Olha só que mistura boa, né? Vamos acompanhar um pouquinho aqui da evolução dos dançarinos, também o pessoal do trio Pé de Serra. Eles estão lá no fundo, olha só, escondidinho. Música 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 Olha, a Marinete do Forró, ela vai estar estacionada, né? Exatamente nesse ponto, na Praça General Valadão, com toda essa mistura de ritmos, né? Brasil Melhor é gratuito. Isso, é gratuito. A gente está inaugurando esse city tour noturno da Marinete, aqui para o centro histórico. E estamos inaugurando também essa mistura, né? Carnaval, forró e música eletrônica. Então, hoje a gente vai ter um set list dos DJs carnavalizados. E vamos ter esse diálogo musical com a Marinete, com os forrozeiros da Marinete. Então, hoje vai ser um dia muito especial. Inclusive, o Ocupe, o centro cultural tem se transformado num momento muito especial da rotina noturna de Aracaju, né? A gente está muito feliz com isso e convida todo mundo. Então, quem gostar de carnaval, de forró e de música eletrônica, hoje é um prato cheio. Olha, a partir das sete horas da noite, você que está por aqui, né? De repente, trabalhando pelo centro, sai do trabalho, já pode dar uma paradinha, curtir esse forrózinho, curtir música eletrônica, curtir os ritmos, né? Que fazem parte da nossa cultura. Carnaval, então, nem se fala com muita música boa, gratuito, né? Graça, muito obrigada, viu, pela sua participação, por trazer toda essa turma boa tão cedo, que a gente sabe que é difícil. Agradeço também aos dançarinos, pessoal do Trio Pé de Serra, ao seu Domingos, que estacionou aqui a Marinete, para que a gente pudesse mostrar para vocês. E fica esse convite especial, sete horas da noite, aqui na Praça General Valadão, no coração da cidade, líder. Ei, coisa boa, coisa boa. Obrigado, Grazi, pela participação, o seu Domingos. Obrigado aos dançarinos, aos músicos, a turma toda aqui. Foi cedinho aí para a praça para trazer um pouco dessa festa aqui para a gente ao vivo no Bom Dia. Uma amostra do que vai ser hoje à noite, né? Obrigado, gente. Bom evento para vocês à noite. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise.